E o que nós estamos vendo é a agenda do equilíbrio das contas que preguei durante a campanha eleitoral está sendo assumida pela presidente. Isso, do ponto de vista do Brasil, é positivo. A grande dúvida é saber que tipo de autonomia esses novos ministros da área econômica terão. Porque, na verdade, o que eles disseram no momento do anúncio dos seus nomes é exatamente o oposto do que disse a presidente ou a candidata a presidente durante toda a campanha eleitoral. Eu acho que, no mínimo, ela teria que se dirigir até os seus próprios eleitores em primeiro lugar, que votaram num país equilibrado, próspero, sem problemas com a inflação, com crescimento sustentável ao longo do tempo, que era o que ela dizia na campanha eleitoral, e agora se deparam com outro Brasil. Eu disse também recentemente que talvez a ausência dela no anúncio dos ministros da área econômica tenha sido exatamente para não ter que passar o constrangimento de, nos corredores do Palácio, a presidente Dilma se encontrar com a candidata Dilma, que não teria como explicar para ela as medidas que estava tomando agora.